Vou dizer um pouco de mim, assim, eu sou engenheiro civil, em todos os lugares que eu trabalhei, até pela minha profissão, eu sempre tive cara de gerência, assim, né, sempre o cara mais cobrado e tal. Sempre me falaram que eu tinha uma capacidade muito grande de lidar com as pessoas. Isso me deu um estalo, entendeu? Me deu um estalo, assim, pô, se eu sou bom nisso, eu posso fazer alguma coisa nisso. E eu quero mudar de área, né, eu quero fazer uma outra coisa, ligada ao desenvolvimento pessoal. Como é que tu lida com a ansiedade, como é que tu lida com a expectativa, pra tu não poder, de repente, tu apostar numa parada e daqui a três meses, os caras te dissessem, teus amigos, eu te avisei, cara, te avisei com a tua engenheira, tu não é desenvolvimento. Qual vai ser a margem pra tu saber se o negócio deu certo? Sabe, porque eu também tenho expectativas, ou eu usaria uma palavra que eu gosto mais, orientação. Então, ao invés de criar uma expectativa que, na palavra, implica que tu tá esperando que algo aconteça, do jeito que tu quer, ou imagina, tu te orienta, porque lembra, tudo que tu tá criando de expectativa é só o que tu já viveu. E o novo? Te abre pra não precisar chegar a lugar nenhum. Faz o que tu ama fazer. Eu sou apaixonado por isso aqui. Eu posso ficar o dia inteiro aqui em cima respondendo perguntas, velho. Faz o que tu é apaixonado de fazer. E deixa pras coisas se desenrolarem. Porque se bater daqui dois anos e tu não tiver mais afim, não vai estar afim, tá tudo bem. Agora, quando tu começa a te colocar rótulos, tipo, não, deu certo. Aí, pra sair desse que deu certo, tu vai passar o mesmo processo. Entendeu? Vai passar o mesmo processo de dificuldade. Porque, cara, o que que é de certo? Já deu certo? Só porque estão aqui. Ah, mas minha orientação é que vai muito mais longe. Então não deu certo ainda. Sabe, não faz sentido essas definições. É a dualidade só. Onde nós estamos falando de uma trindade. A tua vida, ela é uma coisa que tem tudo no meio. Entre teu nascimento e a morte, tem um monte de coisa no meio. Então vive. Vive antes que seja tarde. Sabe? E quanto aos teus amigos, que assim, não é foda-se o que os outros vão pensar, né, cara? São teus amigos, no final, importa. Mas é onde, eu gostei, uma vez o Gary V falou um negócio, que ele falou assim, tô lançando um tênis, meu. Ele falou assim, não sei se vai dar certo, não sei se você vai comprar, mas, se não der, pelo menos vou poder falar pros meus amigos daqui dez anos, não vão estar rindo da minha cara num churrasco, de que eu tentei lançar um tênis com uma empreendedora e me fudir. Tu mesmo faz piada contigo. Agora tu chuta a moita ali, sai coach, sai eu junto. É, todo mundo fala, agora todo mundo é coach. Isso é um preconceito bobo, é que nem uma época, advogado, chuta uma moita aí, sai advogado. Dependendo da cidade, por exemplo, se tem cidade, tem muito advogado. Dependendo da cidade, ah, é de advogado. O outro é, tipo, vai pra Brasília, chuta um arbusto, faz o que tu ama, não perde tempo fazendo, fazendo outra coisa. Te apaixona por trabalhar 15 horas por dia. Eu sei que eu lembro todos a dualidade, sabe? É a real, a gente liga em dois impulsos, geralmente. Rejeição ou atração. É a dualidade, entendeu? A gente liga pra isso. A gente quer prazer, quer afastar a dor. Só que a gente consegue ser um pouco mais que isso. Eu vou dizer, irmão, quando eu fiz uma moita do Adocado, no comecinho, vazou um vídeo meu para os amigos de Floripa, e a galera não sabia disso. Era uma boa base, era uma coisa assim, eu não estava preparado muito bem, também. Acho que talvez eu tenha acessão natural no vídeo, vai no vídeo só para o fórum. Cara, em questão de meia hora, alguém me avisou, cheguei lá no Face, cara, o que tem de jeito nenhum na minha cara? Falei, pô, minha intenção era das melhores? O que eu fiz? Lá driblei esse momento, falei para o meu amigo, meu irmão, pude ter botado aquele negócio no Face, não era para botar ainda. Pronto, eu estava preparado para isso, botei um chapelão, citou numa marra, não, só para aquilo ali tudo. Mas aquilo ali me fortificou. Eu falei, eu quero saber, agora eu vou dar um melhor nessa parada, nesse projeto agora. Cara, eu cheguei com tudo, com tudo, blog, artigo, vídeo, blá blá blá. Manda, aquela pouca, mesmo a galera que me criticou estava batendo palma, entendeu? E eu não tinha tanta expectativa quando eu fiz, eu transbordei o que eu gostava e amava fazer. Eu sou obrigado a compartilhar isso com alguém, cara. Eu estou descobrindo um monte de coisa na minha vida, está mudando e não tem para quem falar. Vou falar na internet? Talvez comece a freio. Alguém vai querer ver. É, tu pode ter a pretensão de fazer disso um negócio, lógico, ainda mais hoje em dia. só que assim, vai um passo de cada vida, sabe, irmão? Eu vou transbordar isso aqui, eu vou passar para frente, meu propósito é nobre, é verdadeiro, entendeu? É real. Ah, mas tem muito coach, tá? O que eles estão fazendo de errado? Pesquisa, pô. Ah, esse aqui está meio clichê, esse aqui não sei o que, eu já gosto disso nele. Se a tua intenção do propósito for quente e tu persistir na parada e ser paciente, velho, o universo vai te trazer tudo, tá ligado? Todos os caminhos para te fazer para parar. Tá ligado. Tá quente, muito forte.